Entra, irmão! Menina, tá no duelo! Porra! Porra, lupa! Porra! Reclama, barretinha! Que porra é essa aí, rapaz? Que saída de bola é essa daí? Barretinha, pegaria fácil. Eita, porra! O replay aqui passou perto, viu, Barretinha? Tô vendo um replay aqui. É mentira, o Zé! Tá parecendo aquele Jorge Campos, do México. Claudio, presta atenção no jogo, Claudio! São 10 minutos, porra, não tem mais outro balde. O time de verde encontrou o jogo. O time de verde que é o time de laranja. Tá praticíssimo, velho. Eles tão marcando certinho, velho. Eles tão marcando certinho, velho. O time de você, tá bom? Não, o time tá bom, porra. É você, Ada. Tá equilibrado. Tá bom, porra. O senhor é bom também, porra. Oito semanas que eu vim olhar pro jogo. O seu time foi, sabe, você chegou? Agora você reserva. Certo! Pô, Paniquete! Deixa o depoimento aqui, Paniquete. Rápido, que eu tô se mandando junto. Eu vou ser o novo Neymar do Cresce, viu? É, milagre! Pobre, porra. Que isso, rapaz? Que isso, pronto! Que isso, pronto! Que lá o diabito europeu, rapaz? Ah! É justo, rapaz! Partilheiro, Deus é justo! Deus é fiel! Valeu, Marcos! Foi pênalti, volta o lance. Foi pênalti, não. Eu nem vi. Olha o saldo de gomo